Esse encontro inédito, que reuniu, repito, todos os poderes da República, se debruçou sobre os problemas da segurança pública no Brasil. Dentre as conclusões, ficou definido a constituição de grupos de trabalho coordenados pelo senhor Procurador-Geral da República, com a participação do Judiciário, do Ministério da Justiça, da Defesa, obviamente que das Forças Armadas e também do GSI, Gabinete de Segurança Expulsional. Ficou também definido que reuniões como essa acontecerão periodicamente. Não há uma data definida, mas esse mesmo conjunto de representantes de poderes da República se reunirá para apreciar o desenvolvimento do trabalho. As medidas foram colocadas e que decorrem de um amplo diagnóstico do problema da segurança em todo o país. O senhor ministro da Justiça, ele apresentou uma proposta de programa voltado para a segurança pública, evidentemente cooperativa, e o desdobramento deverá ser convocar governadores e secretários de segurança e de justiça de todo o país para promover o desenvolvimento desta proposta. Quero dizer aos senhores que nós temos propostas no âmbito do Legislativo, do Judiciário, do Executivo e da Procuradoria-Geral da República, abrangendo temas como drogas, armas, fronteiras, crimes, processos, Código Penal e assim por diante.